Agora é só eu e você, Vitinha Vai, vida Já fechei aqui também Vida Amor Já fechei a live Vem Vida Oi Já fechei, vem Também fechei Então, nós dois fechamos, vem Vitinha Mas já, amor Aham, já foi Bota o ovo Calma, mano, cara Fechei, você viu essa música aí? Eu só voltei não Vai que me derruba Nossa, minha alma Vem, vem Calma aí Fechei as bocas Acabou que é, Leandro Vai Bota Não sei o Mariana Tô, tô, tô Mata, 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 mata Ai, Vitinha Ai, o cara que é do lado Pessoal Ai Desculpa Relaxa Bota a vida Amor, Cariana Você tá dada, cara Tchau, vou nessa Bota, bota, bota Bota o ovo 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 Ai, vida Ai, obrigada Pô, tudo, França Bota o ovo